Olá, você está no canal Cidades do Mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos apresentar algumas imagens da cidade de Hamburgo na Alemanha. Conheça um pouco da história dessa linda cidade. Já se inscreva no canal para não perder nosso conteúdo. Hamburgo, oficialmente cidade livre ranciática de Hamburgo, em alemão, um freio dancestad Hamburg, ou apenas Hamburg, em baixo alemão Hamburg, é a segunda maior cidade da Alemanha, com uma população de aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. A cidade possui uma região associada mais ampla. O nome oficial reflete a história de Hamburgo vem da sua história como membro da Liga Ranciática Medieval, uma cidade imperial livre do Sacro Império Romano Germânico, uma cidade-estado que se tornou um dos 16 estados alemães. Antes da unificação da Alemanha de 1871, a cidade era um estado totalmente soberano. Antes das mudanças constitucionais em 1919, formou uma república cívica liderada constitucionalmente por uma classe hereditária de grandes burgueses, Grosburger ou Anciaten. Por repetidas vezes, a destruição atingiu a história da cidade, como no grande incêndio de Hamburgo, durante as inundações costeiras excepcionais e conflitos militares, incluindo o intenso bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores observam, no entanto, que a cidade conseguiu se recuperar e emergir mais rica após cada catástrofe. Através Rio Elba, Hamburgo tem o segundo maior porto da Europa e ainda possui uma ampla base corporativa. Na mídia, a editora NDR, a empresa de impressão e publicação Gruner mais diários jornais Derspegel e Daseit estão sediados na cidade. Hamburgo continua a ser um importante centro financeiro, a sede da mais antiga Bolsa de Valores da Alemanha e do segundo banco mais antigo do mundo, o Berenberg Bank. As matrizes e instalações da mídia e de setores de varejo, logística e industrial incluem unidades de multinacionais como Airbus, Blom Mais Voice, Aurobis, Bayersdorf e Unilever. A cidade é um fórum para, e tem especialistas em, economia mundial e direito internacional com missões consulares e diplomáticas, como o Tribunal Internacional do Direito do Mar. As conferências e cúpulas políticas internacionais multipartirdes têm incluído nos últimos anos aquelas entre a Europa e a China e entre o G20. A cidade é um destino turístico a nível nacional e internacional, sendo a que ficou em 18º lugar no mundo no quesito habitabilidade em 2016. O Seicherstad e o Kontoralsvertel foram declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2015. Hamburgo é um importante centro europeu de ciência, pesquisa e educação, com várias universidades e institutos. Suas indústrias criativas e locais culturais incluem as salas de concertos Elfilele Harmonie e Leis, locais de arte, produtores de música e artistas. Ela deu origem a movimentos como Hambúrguer Sully e abriu o caminho para bandas, incluindo The Beatles. Hamburgo também é conhecida por seus vários teatros e uma variedade de espetáculos musicais. A Rê Perba, no Sente Pauli, é um dos mais conhecidos distritos de entretenimento europeus. Muito obrigado por sua companhia. Legenda Adriana Zanotto